O governador Flávio Dino inaugurou no dia 1º de junho a nova sede do 1º Batalhão de Polícia Militar da área Itaquibacanga, localizado na Avenida dos Portugueses, próximo à UFMA. A nova unidade reforça a segurança na região. Nós estamos conjugando medidas de ampliação da polícia, mais policiais, mais viaturas, mais armamentos, com medidas também de reorganização, como essa que nós estamos aqui fazendo, para que nós juntemos ganhos de quantidade com ganhos de qualidade e com isso nós possamos alcançar índices cada vez melhores de segurança pública. Conseguimos reduzir no nosso governo os homicídios em 25%, é uma redução bastante expressiva e estamos lutando para continuar a reduzir por intermédio dessas ações que nós estamos implementando aqui, por exemplo, na Itaquibacanga. A banda marcial da Polícia Militar animou a solenidade, que contou com a presença da reitora da UFMA, Nair Portela, policiais, além da comunidade do bairro Saviana e muitas lideranças políticas. Isso aproxima o comandante diretamente do cidadão que mora no local e além de estar com a parte operacional na área. Isso é fundamental para uma intervenção imediata e eu tenho certeza, pelo que foi declarado pelas lideranças sociais daqui, que isso é o resgate de um sonho. Deixou de ser sonho porque agora é realidade. A comunidade está de parabéns, estamos entregando e realizando um sonho deles antigo. Agradeço muito a Deus deste fato que está acontecendo no meu comando. Para a população, a inauguração é sinônimo de segurança. O governo do estado está assim, inteirado com a comunidade. Essa é a prevenção de violência que vai diminuir mais, assalto e assim outras coisas a mais. O governador cumprimentou os alunos das escolas próximas ao batalhão que compareceram ao evento e aproveitou para visitar as dependências do local após a solenidade. Mais uma realização do governo de todos. O governo do estado está assim, inteirado com os alunos das escolas.